MUNDO PITA Uma folha em branco para começar E uma vida inteira a se desenhar Colorir nas cores vivas do amor Pode abrir a caixa de lápis de cor Rebe compasso e um novo universo fácil Giz de cera para realçar o braço Pinta de aquarela, deixa a paisagem belar Nós vivemos mesmo numa grande tela Cola pra colar o nosso coração Vê se cabe no caderno nossa diversão O que imaginar dá pra inventar Basta usar o seu material escolar Canetinha pra fazer nossa lição E numa cartolina desenhar um grão Quando ele brotar, vai iluminar E lembrar que somos livres para voar Uma folha em branco para começar E uma vida inteira a se desenhar Colores nas cores vivas do amor Pode abrir a caixa de lápis de cor Regue compasso e um novo universo fácil Giz de cera para realçar o braço Pinta de aquarela, deixa a paisagem belar Nós vivemos mesmo numa grande tela Cola pra colar o nosso coração Vê se cabe no caderno nossa diversão O que imaginar dá pra inventar Basta usar o seu material escolar Canetinha pra fazer nossa lição E numa cartolina desenhar um grão Quando ele brotar, vai iluminar E lembrar que somos livres para voar E lembrar que somos livres para voar E lembrar que somos livres para voar